É meu, e eu tô certo disso, bora pra cima com tudo família! Que tal amigos, les saluda José Ochoa, peleador peruano, representante de Chuteo, Diego Lima. Este viernes, voy a estar representando al Perú en el FA. Essa é a vida, essa é a vida. Quem vai parar vai ser sofrido, ouviu? Fala rapaziada! Estou aqui em Cajamar, pra acompanhar o LFA 171, onde vários amigos vão lutar. E venho em primeira mão anunciar a vocês a minha estreia no UFC, que será dia 2 de dezembro, no Texas, em Austin. Você pode acompanhar essa luta e todas as minhas outras lutas do LFA e do UFC, diretamente do UFC Fightfest. Então, corre lá e assina. Então, conto com a prestígio de todos vocês. Vamos mandar aquela energia positiva. Fiquem ligados, dia 2 de dezembro. Está tudo já de volta. Sem emoção, frio e calculista pra cima, ouça. E esse todinho aí que você entrou? É aquele papo, empurrar o canudo no todinho. Tranquilidade, estamos aí. Estou ansioso pra mostrar meu trabalho. Só isso. É, ele quis provar o todinho agora, né? Mas ele vai provar de verdade amanhã. A emoção está a mil. Estou muito feliz de estar aqui. E pode ter certeza que vai ser um show. Estou pronto, estou preparado e estou querendo. Vamos quebrar tudo. É nossa. Tranquilo. Todos os compromissos feitos. O trabalho foi bem feito, bem realizado. E amanhã a gente vai coroar esse trabalho. Sinistro, hein? Vai pegar fogo essa luta. Foi bem tensa a encarada. Mas... Porra, acompanha aí. Vai ser uma guerra. Da melhor forma possível. Agora é hidratar o pitbull. Vambora, ração pro pitbull. Ouça! E aí... Que beleza. Tudo certo. Tudo aqui. Resolou os compromissos finais. Amanhã o bicho pega. Como é que você tá sentindo aí do que eu pesarei? Bem, tranquilo. Bem abaixo do peso, né? Tem que bater. Tem que bater. Tranquilo, também um café bom. Reforçado. Agora é só aguardar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.